Fala galera massa positiva! Estão bem protegidos aí? Galera, tem vídeo novo aqui e hoje eu fiz um vídeo para nós colocarmos na playlist. Então vai logo dando o seu like e se inscrevendo no canal. Vai assistir o vídeo agora juntos comigo? Então senta aí que lá vem uma pedrada! E Jesus está voltando! Oh meu Deus! Gente, olha só! Coisa estranha! Olha só a constelação! Aqui é o vídeo novo aqui. Olha só! Não passa aí! Não passa aí! E agora? Não passa aí! E agora? Não passa aí! Ah! Hum! Ah! 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 Parece que a constelação de estrelas sumiu. Ah! Eu não sei que planeta é esse, mas ele está muito, muito próximo da Terra. E eu não estou mais vendo a constelação de estrelas que estavam aqui. Acho que eu vou, que eu estou filmando agora. Então vou te mostrar uma coisa linda para você. Fique aí, hein! Olha só! Eu acredito que isso pode ser um planeta, pode ser um... Uma estrela para mim, eu acredito que não seja uma estrela isso aí, cara. O que vocês acham que é esse objeto? Eu não sei se conseguem identificar, não sei se você que estuda aí os astros, por favor. Essa força aí no nosso canal, eu vou aproximar o zoom e ao redor também vai se mostrar, gente, uma constelação. Olha só que estranha, parece que tem uma bola preta de um lado, uma maior e uma bola preta menor na parte de baixo. Não sei se eu estou viajando, mas parece mesmo. Esse foco é a própria câmera que você está fazendo, gente. Ela está dando um foco sozinha, acredito que tentando identificar o que possa ser. Eu vou aproximar agora um pouco mais, para ver se a gente tem mais nitidez. Ok, acho que aqui está bom. Vou tentar voltar mais para o meio. Pronto, agora ficou bem centralizado, gente. Olha só, se você souber que astro é esse, que objeto é esse, estranho. Ele está descendo no horizonte muito rápido. A lua, dependendo se for, só pode ser outra lua, só com esse pontinho preto que está no meio dele, dá mais um. Mais um, mais, 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 o máximo. Agora, tem jeito. Olha a bola preta ali na frente. São duas. Próximo da outra. O que é isso? O que planeta é isso? Pelo amor de Deus, gente. Quando eu chegar aqui, ele fica parecendo uma lua. Muito estranho. Dentro é escuro. Provavelmente é a sombra do outro planeta. Parece uma nave espacial. E aí, olha só. Vamos lá. 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 Vamos lá.